Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Fico à disposição de vocês para que a gente possa entrar nesse assunto tão complicado da nossa história recente, que foi a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Bom, Augusto Heleno vai, General Augusto Heleno vai. Queria saber quais são as perguntas que não podem faltar a Augusto Heleno e se essa autorização para o silêncio vai atrapalhar o depoimento ou não, deputado? Olha, eu acredito, Fabíola, que o Heleno, que o General Heleno, ele tem um perfil de falar muito. Ele foi muito falante durante a participação dele na CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Então, mesmo com esse habeas corpus dado ontem pelo ministro Zanin, eu acredito que ele venha com esse compromisso e esse ímpeto que ele tem de falar. Hoje a gente vive um novo momento. Há uma delação do Mauro Cid, uma pequena parte da delação do Mauro Cid já foi vazada pela imprensa, já é de conhecimento da sociedade brasileira, inclusive da reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os chefes das Forças Armadas após a sua derrota na eleição do ano passado. E o próprio Heleno, na primeira pergunta na Câmara Legislativa do Distrito Federal, negou que houvesse tido essa reunião. Então, agora ele vive um novo cenário. Se ele vier com essa ideia de estar respondendo, que é o que eu acredito que esteja, ele agora tem uma sombra muito importante para contrapor qualquer mentira que ele vier a fazer na CPMI, e é a própria delação do Mauro Cid. Então, é um cenário muito complicado. É para ele que gosta de responder, gosta de ser, inclusive, engraçado e debochado durante as suas respostas. E eu estou muito ansioso para ver qual será o seu comportamento aqui na CPMI do 8 de janeiro. Havia a perspectiva, deputado, de que antes da oitiva do Heleno, a CPI se debruçasse sobre a aprovação de alguns requerimentos, incluindo requerimentos de personagens fardados, alguns deles até mencionados na delação do Mauro Cid. O que eu queria saber é se já há um entendimento prévio em relação ao que vai ser aprovado, e se o presidente da CPI entrou em acordo com a relatora para que esses requerimentos sejam votados. Olha, Josias, até agora há pouco não há acordo. Não foram colocados requerimentos na pauta, ou seja, isso é uma manobra, no bom sentido, do regimento, para que o presidente só coloque para ser votado que houver acordo. Então, não há nenhum requerimento para ser votado regimentalmente no dia de hoje. Eu não vejo, até 15 minutos atrás, possibilidade de a gente vislumbrar algum acordo nesse momento, porque a oposição continua batendo naquela mesma tecla de que esses atos praticados em 8 de janeiro foi um ato de vandalismo e causado pela omissão do próprio governo. Está mais do que provado, há uma série de provas, inclusive a delação do Mauro Cid, que o 8 de janeiro não começou em 8 de janeiro. Ele começou muito antes, começou desde todo o tempo que o governo descredibilizou a imprensa, descredibilizou as instituições, tentou descredibilizar o tempo inteiro o sistema eleitoral, que elegeu todo mundo, inclusive elegeu o antigo governo, enfim. Então, há esse problema de entendimento em relação do que será votado hoje, eu acho que prejudica um pouco, sim, o relatório final da relatora, a senadora Elisiane Gama, porque além dos requerimentos para ouvir, para fazer novas requerições, como seria do almirante Garnier, há também uma série de requerimentos de documentação. E está tudo prejudicado em nome desse acordo que não vem. E eu posso lhe afirmar o seguinte, a oposição está batendo o pé, as informações que eu tenho nesse momento é que a oposição está batendo o pé para que seja ouvido um determinado comandante de pelotão da Força Nacional. E o governo já, inclusive, deixou claro que pode ouvir, sim, pode abrir mão para ouvir o comandante da Força Nacional. Mas o comandante, não o comandante de um pelotão. Porque o que me parece, sabe, Josias, é que esse cidadão, que eu não sei nem o nome, já estaria pronto para dizer o que as pessoas que querem ouvi-lo, querem que ele diga. Essa que é a grande verdade da história agora. E a gente fica nessa luta de narrativas que é completamente inimiga da verdade. Olha, deputado, o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues, aliás, líder do governo no Congresso, ele esteve com o ministro José Múcio da Defesa ontem para perguntar, isso dito por ele mesmo, perguntar ao ministro da Defesa se haveria algum constrangimento na convocação de oficiais para depor na CPI. E o ministro, numa entrevista coletiva, disse, não há constrangimento nenhum. Esse encontro não é ele próprio um encontro constrangedor. É preciso que o líder do governo vá ao ministro da Defesa para perguntar se a CPI pode convocar oficiais que estão mencionados numa delação como partícipes de uma reunião em que se discutiu um golpe de Estado no país. Não é constrangedora essa reunião? Olha, Jesus, eu entendi a reunião de uma outra forma, muito mais no sentido de uma conversa entre, dentro do governo, não entre os membros da CPMI e o Ministério da Defesa. Eu entendi a conversa muito mais dessa forma entre o líder do governo do Congresso, Randolfe Rodrigues, e o ministro da Defesa do governo, o José Múcio, o ex-ministro. O senhor tem razão, aparentemente a conversa é só isso. Mas quando no dia seguinte a CPI chega à reunião em que deveria aprovar requerimentos para convocar oficiais das Forças Armadas, fica parecendo que foi mais do que uma conversa do líder do governo com o ministro. Dá a impressão de que a CPI está por trás dessa conversa. Não, José, dessa parte eu te garanto o seguinte, a vontade do governo e a minha vontade, inclusive já apresentei requerimento para isso, é ouvir Felipe Martins, é ouvir o Almirante Garnier, e você vai ver muito isso sendo dito durante a sessão da CPMI do dia de hoje inteiro. Preciso convencer o presidente Arthur Maia a pautar esses requerimentos. Se esses requerimentos forem pautados, aprovados, e se essas inquirições forem aprovadas, sem dúvida a gente precisa fazer essa audiência o mais rápido possível. O que eu queria só pontuar de forma muito rápida é que o Brasil perdeu uma chance muito grande num passado recente quando conseguiu se livrar da ditadura com a lei da amnistia. A lei da amnistia hoje permite que pessoas que transitaram e cometeram crimes naquele momento possam vir aqui, por exemplo, no Congresso Federal e transformar torturadores em heróis. Eu acho que houve sim uma tentativa de golpe de Estado, isso está muito claro para todo mundo, e o que a gente não pode vislumbrar nesse horizonte é qualquer tipo de amnistia, é passar a mão na cabeça de ninguém, para que esse tipo de conversa nem se repita. O Brasil é um país gigante, com 220 milhões de habitantes, é a décima economia do mundo, e a gente não pode achar que é normal uma reunião entre o presidente da República, derrotado nas urnas e chefes das Forças Armadas com a série de minutas e decretos de golpe de Estado ou qualquer tipo de artifício e entendimento de artigo 142 para subverter o resultado das urnas. Então, assim, Josias, eu te garanto que da grande maioria dos membros da CPMI não há nenhum sentimento de passar a mão na cabeça de ninguém, nem muito menos revisitar essa lei tão nociva para a nossa sociedade hoje como foi a lei da amnistia. O senhor falou aí da reunião de Bolsonaro, essa foi uma das revelações recentes que saíram sobre a delação do Mauro Cid. Aliás, hoje, Hamilton Mourão, senador da República e que foi vice-presidente, era vice-presidente na época de Bolsonaro, ele falou que isso não passa de um blá-blá-blá. Em entrevista ao Jornal Globo de hoje, o general Hamilton Mourão, ele disse que essa reunião golpista de Bolsonaro com os militares foi um blá-blá-blá, foi o que ele disse. Disse que o encontro para discutir pertence à história apenas, foi o que ele falou. E afirmou que se for verdade a delação de Mauro Cid, o que aconteceu na reunião foi um mero blá-blá-blá. É assim que o senhor entende também, deputado, quer dizer, qual é a gravidade dessa reunião, de que maneira a CPI vai se debruçar em relação a essa informação que saiu aqui, inclusive no UOL, a matéria do Aguirre e Talento, falando sobre essa delação do Mauro Cid à Polícia Federal, de que Bolsonaro recebeu essa minuta do Felipe, que foi um assessor dele, e levou isso aos militares, inclusive o almirante da Marinha disse sim a isso. E agora Hamilton Mourão disse, não, isso aí é mero blá-blá-blá-blá. Como é que a CPI vai tratar disso? Qual foi a gravidade dessa reunião? Eu acho que ela é grave no limite do crime que ela representa. O crime de tentativa de golpe de Estado é um crime previsto no Código Penal. Não só o golpe de Estado é um crime, mas a tentativa também é um crime já previsto. Resta pessoas do antigo governo, membros próximos do antigo governo, como é o caso do senador ex-presidente da República, é essa retórica, que foi um blá-blá-blá, que é uma reunião normal, e a gente sabe que isso não é normal. Talvez essa mesma minuta que tenha sido levada pelo Felipe Martins ou pelo ex-presidente Bolsonaro para a reunião seja a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Então há uma série de ligações e lacunas a serem preenchidas ainda, que precisam ser preenchidas nesse curto espaço de tempo, justamente para que a CPMI possa ter um relatório robusto, apontando e pedindo punição para os verdadeiros culpados. Eu só queria deixar bem claro uma coisa. A delação do Mauro Cid, ela nunca pode ser vista como blá-blá-blá. Uma vez que, inclusive, o próprio ex-presidente da República, em maio, junho, agora, recentemente, classificou-o como filho, disse que tinha para com ele, tinha com ele uma relação de filho e pai. Então a gente viu e acompanhou o antigo governo, via a presença do Mauro Cid em diversas reuniões, em diversos momentos. Ele, inclusive, se gabava disso, como todos, como o general Heleno, que vem hoje, se gabava dizendo que era o ministro com mais acesso ao presidente, e agora diz que não participou da reunião. Então, ou ele era um fanfarrão, não tinha o acesso que ele dizia que tinha ao presidente, ou então ele está mentindo quanto à sua participação. Eu acho que a reunião é muito maior do que o ato de sentar numa mesa e conversar sobre decretos e golpe de Estado. Ela vem carregada de uma simbologia muito grande. Inclusive, as informações que temos é que, em um momento da reunião, o próprio comandante do Exército chegou a afirmar que poderia prender o ex-presidente da República se ele continuasse naquele caminho. Então está muito claro que aquilo era uma conversa de golpe de Estado. E está muito claro que só nesse ambiente há uma possibilidade de um crime de prevaricação muito grande. Porque se ali tinha uma tentativa de indução para cometimento de crime, um crime, inclusive, que é previsto no Código Penal, talvez, talvez, nesse momento, já esteja caracterizado entre todos os seus participantes um crime de prevaricação, uma vez que isso não foi denunciado a tempo para as autoridades legais. Agora, diante disso, não chamar Bolsonaro para a CPI, porque tem vários parlamentares, inclusive ligados ao governo, que defendem não chamar Bolsonaro neste momento. O senhor faz coro a eles? Não, o senhor acha que também Bolsonaro não precisa ser chamado para explicar essa reunião e tantos outros pontos? Eu queria, sabe, Fabíola, que a gente tivesse tempo hábil para dissecar a delação do Mauro Cidio. A delação está numa fase em que ele não pode vir aqui e falar o que diz nesse instrumento. A delação está tendo levantamento de provas, a Polícia Federal está preenchendo as lacunas do que ele disse. Então, eu queria que a gente tivesse o tempo hábil para que a gente pudesse, como eu disse, dissecar a delação dele. Não a delação toda, só a delação da parte do golpe, da parte do 8 de janeiro, da parte dessa reunião. E tem que ser chamado todos os envolvidos, seja presidente Bolsonaro, seja general Heleno, seja Braga Neto, seja Almirante Garnier, seja quem for. Como eu disse, é muito sério. A gente, em pleno século XXI, num país como é o Brasil, permitir que as pessoas, nos mais altos cargos das forças militares e no mais alto cargo do poder executivo do nosso país, possam estarem sentados numa mesa, tratando sobre a minuta de golpe, tentando deturpar artigo de Constituição, tentando fazer releitura e revisita de coisas do passado que só trouxeram chagas para a nossa sociedade até hoje. O senhor menciona, deputado, à exiguidade de tempo, a CPI de fato está para acabar. O que eu queria saber do senhor, objetivamente, é o que imagina que ainda é possível fazer neste curto intervalo de que dispõe a CPI. Vamos ouvir o Braga Neto na semana que vem. Acha que efetivamente será convocado o Almirante Garnier, que é aquele que disse, que o Mauro Cid diz que concordou com o golpe proposto pelo Bolsonaro? Acha que dá para quebrar o sigilo telemático ou até bancário desses personagens? O que é que imagina que ainda é possível que a CPI faça? Olha, Josias, a CPI tem o prazo, se eu não me engano, até o dia 17 ou 19 de outubro agora. Realmente tem muito pouco tempo. Eu acho que o Almirante Garnier é uma peça fundamental, uma vez que há um indício muito forte de que ele realmente praticou esse ato durante a reunião, que foi a ausência dele na cerimônia de transmissão de cargo. Um ato quase inédito. E ele chegou a dizer naquele momento que não bateria continência para o presidente eleito. Então, isso por si só é um fato muito forte que é fortalecido depois desta delação e ele precisava vir aqui e explicar ao povo brasileiro o porquê dele não ter ido e o porquê dele provavelmente ter compactuado com esse crime de golpe de Estado. Eu acho que a CPMI se acabar realmente no dia 17 ou 19, se não houver nenhuma prorrogação, eu acho que ela cumpriu um papel muito importante. Porque a gente vê nesse momento poucas pessoas, inclusive, Josias, infelizmente, sabendo o que realmente aconteceu no nosso país. Inclusive em relação à bomba na noite de Natal colocada em caminhão-tanque nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. E imagina-se se não houvesse a CPMI, se a gente não tivesse nesse momento prestando esse serviço para a sociedade o tempo inteiro, quantas pessoas estariam sabendo disso? Eu acho que esse não é o papel da CPMI, óbvio, mas esse é um papel adjacente que a CPMI cumpriu, levou à sociedade essas informações, sem dúvida, fez uma pressão fundamental para a prisão e para a delação de Mauro Cid, para a prisão e possível delação de outras pessoas ligadas a essa tentativa de golpe de Estado e eu acredito muito que com os riftes, com as informações dos financiadores, com as oitivas que já tivemos, a relatora senadora Elisiane Gama poderá sem dúvida apresentar um relatório talvez não ideal, justamente pelo tempo e pela ausência de pessoas e pela possível ausência de pessoas como o Almirante e o Garnier, mas um relatório robusto que cobrará punição de todos os envolvidos. O deputado, eu sei que está começando a sessão, tenho que te liberar, só queria uma opinião rapidamente sua a respeito do julgamento no Supremo Tribunal Federal dos réus do 8 de janeiro. Acaba de sair a informação de que o ministro Alexandre de Moraes ele votou hoje pela condição